Pergunta, o que é nitrogênio? Não é possível ouvirmos ou sentirmos o seu cheiro. Contudo, está ao nosso redor e constitui até 78% do ar que respiramos. O nitrogênio é um gás inerte. Isso significa que ele pode ser usado para evitar reações indesejadas, assim como oxidação. Isso torna esse gás altamente valioso para muitas aplicações. Por exemplo, é usado para a preservação de alimentos, para evitar a corrosão em equipamentos eletrônicos e como um retardador de incêndio. Inclusive, é possível fazer o seu próprio nitrogênio. Tudo o que você precisa é de um compressor de ar e um gerador de nitrogênio para ter um fornecimento infinito, confiável e econômico.